Meu amado irmão, minha amada irmã, cinco minutos para Jesus. Eu sou o padre Amadeus Rocha e trago para você uma mensagem de fé. Bem-vindo ao nosso canal. Nos ajude, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para chegar a novas notificações e compartilhe e deixe o seu like. A mensagem é da carta aos romanos, no capítulo 15, versículo 13, e diz Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa vida de fé. Assim, vossa esperança transbordará pelo poder do Espírito Santo. Meu querido irmão e irmã, quando nós estamos sem esperança, desanimados, Quando nós não queremos levantar com a cabeça erguida, nós devemos recorrer o que o Senhor nos fala através dessa mensagem. Que o Deus da esperança nos comule de alegria. Porque nós sabemos que aquilo que nós estamos buscando está logo mais na frente. Não está acabado. Não está passado. Deus é quem nos dá a esperança. E a esperança é saber que nós vamos alcançar aquilo que almejamos. O que é que você almeja? O que é que você busca? O que é que você quer? Se anime. Se anime. Se alegre. Porque sabe que Deus vai te conceder. Porque sabe que Deus é quem te dá a esperança. E a esperança é contar com a certeza que vamos receber. Porque é Deus que vai conceder para cada um de nós o que nós estamos buscando, o que você está buscando. Não se entristeça. Não se desanime. Não desista. Não se enfraqueça. Porque Deus é a fortaleza de cada um de nós. Deus é quem nos anima para buscar sempre o nosso objetivo. E o seu objetivo não está acabado. Seu objetivo ainda está em busca daquilo que está por vir. Que é o Senhor que vai te conceder. Se nós desanimarmos, nós vamos cansar mais rápido. Nós vamos desistir pelo caminho. Nós vamos deixar para trás o nosso desejo, a nossa vontade. Porque nós vamos dizer, ah, eu já lutei tanto. Ah, eu já busquei tanto. Ah, eu já fiz de tudo. Ainda não fizemos de tudo. Nós só fazemos de tudo quando Deus nos concede aquilo que nós estamos buscando e devemos, sem cansar, ir atrás dos nossos objetivos, porque o Senhor está nos animando. Levante a cabeça. Não fique nessa tristeza, não. Nesse desânimo. Porque os que estão animados vão passar à sua frente e vão conseguir aquilo que você estava atrás. Eles vão chegar primeiro. Eles vão buscar o que você está buscando. Porque você se desanimou. Se entristeceu. E termina desistindo. Não. Não desista, não. Nunca. Nunca desista. Os fracos que desistem. E você não é fraco. Você está animado sobre a força de Deus. Deus é quem está te animando. A você buscar. E a você encontrar o que você está buscando. Por isso, meus irmãos, que aqueles que sempre esperam o Senhor, nunca desistem. E também nunca será derrotado. Porque vai alcançar exatamente o que nós estamos buscando. E o que você está buscando? O que você está querendo alcançar? Deus vai te mostrar o caminho. E vai te fortalecer. O Deus da esperança. Que te acumula de alegria. Ele não vai te deixar entristecer. Ele não vai te deixar abatido. Ele não vai te deixar enfraquecido. Porque Ele é a razão do que nós estamos a procurar. Cada um de nós temos as nossas dificuldades. Mas, Deus é quem nos acumula de alegria. Porque Ele é o Deus da esperança. A esperança é a certeza de que algo existe e nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar. E você vai alcançar. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.